Está com dúvidas sobre como migrar sua rede para a famosa nuvem de forma segura? São muitas opções de nuvem e muita coisa para resolver, não é mesmo? Mas olha que sorte a sua! A Extreme Cloud IQ, pioneira, única em quarta geração de nuvem desse setor e única com certificação ISO 27001, está com uma promoção imperdível que vai só até dezembro de 2020. Então pare o que você está fazendo e escute essa novidade, que esse vídeo vai resolver o seu problema. Espera aí, deixa eu só responder esse e-mail. Pronto, parei tudo. Agora me ajude por favor, resolva o meu problema. A Extreme Cloud IQ é uma nuvem construída com os recursos mais avançados disponíveis até hoje para poder aproveitar ao máximo todas as soluções de rede de ponta a ponta. Com ela você tem o gerenciamento unificado e completo dos access points, switches e roteadores, além de permitir a integração, configuração, monitoramento, relatórios e muito mais. A Extreme Cloud IQ usa o que há de mais inovador em tecnologias de machine learning e inteligência artificial para analisar milhões de pontos de rede e dados de usuários em toda a infraestrutura da sua rede. E também é a única do mercado que você tem a opção de armazenar os dados por até um ano para comparar o comportamento da sua rede. Desde as extremidades da sua rede ou pontos de acesso até o data center, fornecendo novos níveis de automação e inteligência de rede e potencializando assim a tomada de decisão em seus negócios. Então não vacile e aproveite esse momento para finalmente migrar para a tão sonhada nuvem. E o melhor, economizando. Descontos para Wi-Fi 6, switches e serviços. Quer saber mais? Entre em contato com a ScanSource e aproveite essas incríveis ofertas por tempo limitado. O Power Minute fica por aqui. Nos vemos em breve. Até mais.